Józima Fitas 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 Lá, 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 lá Meu amor, balance o corpo Sai até essa solidão Deixa, deixa pra mim Dou a alegria do seu coração Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, ô Lodum Arrebenta, ô Lodum Arrebenta, arrebenta, ô Lodum Eu canto pra natureza Felicidade, paz e amor Sou Lodum, sou Lodum, acho pelo Eu canto pra natureza Felicidade, paz e amor Sou Lodum, sou Lodum, acho pelo Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, ô Lodum Arrebenta, ô Lodum, arrebenta Arrebenta, ô Lodum Vai espantar a tristeza A galera canta assim Vai! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Com a mãozinha na cabeça A galera canta assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu amor, balance o corpo Saia dessa solidão Mexa, mexa pra mim Sou a alegria do seu coração Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, ô Lodum Arrebenta, ô Lodum Arrebenta, ô Lodum Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrepenta, arrepenta, arrepenta Ae, 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 ae Se um dia por acaso lembrar de mim Pode ter certeza que estou a me esperar Lembro daqueles momentos que passamos juntos O que passamos juntos, ninguém pode apagar Se um dia por acaso sonhar comigo E acordar sentindo algo sem explicação Pode ser saudade ou um sentimento profundo Diferente o fundo do seu coração Achei que tudo estava perto, podia jurar Espero que um dia você possa me explicar Porque tudo acabou Oh, não podia apagar Porque tudo acabou Oh, não podia acabar Gravador, gravando Olha o projeto Se um dia por acaso lembrar de mim Pode ter certeza que estou a me esperar Lembro daqueles momentos que passamos juntos O que passamos juntos Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Se um dia por acaso sonhar comigo Sonhar comigo E acordar sentindo algo sem explicação Por que se saudade ou um sentimento profundo Que vem lá do fundo do seu coração Achei que tudo estava certo, podia jurar Espero que um dia você possa me explicar Porque tudo acabou Porque tudo acabou Oh, não podia apagar Porque tudo acabou Oh, não podia acabar Ai, 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 ai Eu sou o cinza, o cinza Siga em frente, não tem o meu destino, menino O motivo é que assim me te arrecada de reggae E Malin deixou na minha mente E Malin deixou na minha mente Malin, eu me te faço a foto, direitos de Deus Nos teus versos, sempre um abrigo Nos teus versos, sempre um abrigo Revolução, sem temer as ofensões Posição Diz como é que é Posição Diz como é que é É, é Canto e canto Eu sou o cinza, o cinza Siga em frente, não tem o meu destino, menino O motivo é que assim me te arrecada de reggae E Malin deixou na minha mente E Malin deixou na minha mente Revolução Se temer as ofensões De Deus Posição Sal Tio Com Se temer as obigues Cas E Malin deixou na minha mente Tio Canto, encanto, encanto, sou você, vamos entrar Fique em frente, não tem o meu destino, menino O tipo é que a semente recadar de reggae Que malem deixou na minha mente Que malem deixou na minha mente Malem obter pra motos direitos os negros Nos seus versos, entre o abrigo Nos seus versos, entre o abrigo Revolução, sem temer as opressões Oh, zinza! Diz como é que é 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 Oh, zinza! Mestre, balança o corpo todo, ninguém fica parado Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Mexe, balança o corpo todo, ninguém fica parado Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra pra ficar legal Tum, tum, tum Trac, trac, tum Tim, tim, do Trac, 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 tum, tum, tum Oh, zinza! Oh, zinza! Oh, zinza! Oh, zinza! Se tem batuque batucado eu quero me divertir Oh, zinza! Oh, zinza! Oh, zinza! Oh, zinza! Oh, zinza! Oh, zinza! Se tem batuque batucado eu quero me divertir Oh, zinza! Oh, zinza! Oh, zinza! Se tem batuque batucado eu quero me divertir Onde cai, onde cai, onde cai Se tem batuque batucado eu quero me divertir Se tem batuque batucado, eu quero me divertir Tractactum, tractactum, essa leva na ter tempero de dedo tudo Tractactum, tractactum, essa leva na ter tempero de dedo tudo Peste, balança o corpo todo, ninguém fica barato Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra, tudo é alto Peste, balança o corpo todo, ninguém fica barato Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra, tudo é alto Tractactum, tractactum, din din do Tractactactum, tractactum, vou te cair, vou te cair, vou te cair Se tem batuque batucado, eu quero me divertir Se tem batuque batucado, eu quero me divertir É madeirada É madeirada Muita grafita, sai do chão Tractactum, tractactum, essa leva na ter tempero de dedo tudo Tractactum, tractactum, essa leva na ter tempero de dedo tudo Peste, balança o corpo todo, ninguém fica barato Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra, tudo é alto Peste, balança o corpo todo, ninguém fica barato Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra, tudo é alto Tum, 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 trac, trac, tum, din, din, dum Trac, 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 tum, tum ÔO DIGA AÍ, ÔO DIGA AÍ, ÔO DIGA AÍ Se tem batuque batucado, quero me divertir Ode gair, ode gair, ode gair Se tem batuque batucado eu quero me divertir Ode gair, ode gair, ode gair Se tem batuque batucado eu quero me divertir Ode gair, ode gair, ode gair Se tem batuque batucado eu quero me divertir Insegura! Teira, vida, hein! PEDAÇO DE ARAME 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 PEDAÇO